Opa! Aqui estamos nós, em Versailles, tentando entrar nessa bosta desse castelo. Liga na fila. Tá indo até lá. Tá vendo que ela tá fazendo a curva ali. Aí tem aqui, essa galera aqui. E vai, ó, tô andando. Muita alegria nesse momento. Aí você vai. Lindo. Continua olhando. Dá uma fila, né? É, então, ela cruza e vai pra lá ainda, ó. Legal, né? O bom é que não tá sol. Não tô com calor. E eu nem compro nada porque não vão deixar a gente entrar com água. Tô feliz nesse momento. É isso aí. Acho que mais uns 40 minutinhos a gente entra. A gente que eu digo, né? Eu me ajudar agora. Beijo.